Nós vamos falar de couro então, hein Wagner? Vamos falar de couro. Hoje no Light Center somente couro. Sabe o que a gente vai falar de couro? Marinho Móveis, antes de mais nada. Antes de mais nada. O negócio da vaca louca, lá nós conseguimos uma boa solução. Você sabe uma vaca louca? Inflacionou o mercado de couro, né? Nós conseguimos uma solução com qualidade, que é isso que é o mais difícil. Nós temos couro com qualidade. Vamos dar um exemplo desse conjunto estofado? Esse aqui é o derradeiro, hein? Esse aqui é o derradeiro. Esse modelo eu tô até tirando de linha aí, tá? Então essa peça, como tem um pequeno defeito, dá pra você mostrar o defeitinho ali? Nada, aquilo lá não é nada. Mas é muito, é quase insignificante, assim, um vício, como é que tá? Mas esse conjunto em couro, por 4 de 400 celeras, essa é a única, essa é a gente. Dois e três lugares, quatro de... Dois e três lugares, quatro de 400 reais só. Mas tem outro modelo. E é couro? Muito modelo. Vai ser um marido simpático, por exemplo. Dê uma olhada, dê uma olhada no conforto. Dá pra dar uma olhada no conforto? Desce aqui então, ó. Desce aqui, esse aqui, esse aqui eu quero mostrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar esse aqui. Tem um... Não, eu queria que eu fosse um vício conforto. A verdade é grande. É, mas vamos ver esse aqui. Esse aqui, ó, esse. Muito confortável. Ó, esse tem um monte de opção de cores. Vai dar preço nele? Vou dar preço nesse aqui. Tem também o pé, esse dá a opção da cor do pé, que é uma linha fábrica, gente. Esse sofá por 4 de 750, 100% coro se eleva, com muita opção de entrega, sensacional. Lá, você tem o número da loja aqui, qual é? É o terceiro, não, só o terceiro piso. É o terceiro piso, telefone 6222-2885. Marinho Móveis, todo mundo conhece.